No Pílulas de hoje, eu quero te dar uma dica para você construir looks que transmitam o que você deseja com o que você já tem no armário. Então, se é isso que você precisa, fica de olho nesse vídeo. Bom, eu fiz um post essa semana que eu perguntava para vocês o que mais atrapalhava na hora da construção de um look ideal. Entre algumas respostas que a gente teve, uma que me chamou bastante atenção foi o tempo. E eu sempre falo sobre organização, sobre a estratégia, que é uma palavra que sempre aparece nos vídeos, para você construir o seu look. Para você, de fato, construir algo que te represente. Eu pensei numa estratégia que pode ajudar vocês a construir a imagem que vocês desejam, que é a seguinte. Você já não faz o planejamento da sua semana? Você costuma escrever todas as suas prioridades do dia, para que no final você consiga atingir aquele objetivo? A construção da sua imagem, o look do dia, também pode passar por esse crivo. De preferência, no domingo, quando você já vai organizar a sua semana, você vai olhar todos os seus compromissos dos próximos 5 a 7 dias. Quando você olha quais são os seus compromissos, você já consegue ter uma ideia do que você precisa transmitir para cada um deles. Quando a gente vai se vestir, a gente precisa ter em mente o que a gente quer sentir e o que a gente quer transmitir. E não deixar o acaso de ficar experimentando várias roupas e ficar, hoje não estou bem para essa roupa, não estou afim dessa outra, que eu adoro, mas não sei porque hoje não está funcionando para mim. Então, quando você for construir a sua semana, suas prioridades e olhar todos os seus compromissos, pensa também para cada um deles o que você quer transmitir e sentir. Vai para o seu guarda-roupa, olha o que você já tem e pensa o que ali representa de sentimento ou de que consegue transmitir para você o que você deseja para cada um. E anota. E vai para o seu armário e vai olhar. Bom, aqui eu tenho os looks que me fazem sentir dessa forma. E vai anotar qual é o look que você vai usar para aquela terça-feira. Você já está no domingo ainda e você já consegue se planejar para o look de cada dia da semana. Isso evita que você escolha a primeira coisa que está na sua frente, que você fique à mercê do tempo e aí, enfim, coloca de qualquer jeito, você se programa. Foi pensando nisso que eu criei o plano de organização semanal visual, que você pode baixar aqui, é gratuito, você só coloca seu e-mail para conseguir receber o link para baixar. E aí você depois me diz se de fato funcionou. Óbvio que tem que ter mão na massa, óbvio que você tem que parar um pouquinho, pensar no que você quer. Mas se você não fizer isso, não vai adiantar, você não vai conseguir construir looks que de fato passem o que você deseja se você não parar e se esforçar um pouco. Então, se você gostou, baixe o planner, comece a usar, se esforça, faça dele um hábito. Assim como você já faz para a sua semana, de todos os seus objetivos. E faça do vestir também uma estratégia diária. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha, comenta. E até a próxima semana que vem. Beijo!